Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma nova addon de Kimetsu no Yaba Demon Slay, eu não sei como vocês formam, só que vai ser uma forma muito diferente, porque eu vou tá fazendo um minigame muito da hora. A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois o pau vai tourar, família. Pra isso, eu tô com alguns amigos meus aqui, que primeiramente... Não, faz sua intro, faz sua intro, faz sua intro. E fala, galera, beleza, aqui, quem faz isso? Um novo vídeo aqui do Crazy pro Minecraft Pocket Edition e hoje, mano, estamos aqui no mundo de Kimetsu no Yaba, junto com o Salada, com o JTM e com o Paulo. Falei aí, mano. Muito obrigado. O Arthur, você é muito profissional, cara. Sua intro foi bem melhor que a minha. Não, mas eu sei imitar você melhor do que você mesmo, sabia? O quê? E fala, galera, beleza, aqui, quem faz vocês? Vem pra vocês, mais um novo vídeo aí pro canal, mais um vídeo pro dia, 9 horas, 15 horas, 16 horas da noite, numa nova addon de Naruto e bora pro vídeo. Eu acho que eu falo melhor, hein. Você acha? Eu acho. Tô dependendo dessa competição. Bora pro vídeo. Não, vocês viram aí que tem coisas no baú, tá ligado? Não, mas foi tão ruim que o JTM até saiu do mapa. Então, ele volta, ele volta. Então, tem coisas aí no baú, cada um ganhou algumas coisinhas, que eu ganhei a roupa da Shinobu, mano. É isso. É, comenta com você, igualzinho, bonitinho. Sim, ó, parece um negócio de cientista. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, eu equipei já. Ué. Não equipou, não? Não equipou, não? Sim. Não equipou, não. Equipou? Ah, tá bugado, tá invisível. Ué. É isso, então, tá bugado, já descobriu um bug. E você, Salada? Eu ganhei aqui uma roupa de escola lá do Japão. Não, não, sai fora, vai, sai fora. Sai fora. Ah, eu peguei a roupa de Zenith. Ah, beleza. Então, rapaziada, é o seguinte, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível, e depois vamos tirar um PVP, demorou? Demorou, não é mesmo. Não é por nada, não. Um, dois, três. E tá valendo os 10 minutos, rapaziada, tá valendo, mano. Vamos lá. Agora vai ser... Não, não é ainda. Lógico que tá, velho. Eu ia falar que é a hora que o... Ah, sim, nada. Que o filho chora e a mãe não vê, mas não chegou ainda essa parte, velho. Nossa, o ciúmco. Qual vai ser a sua reação a ser espancado hoje, velho? Então, eu queria te falar que eu já tô nem tirinho, tá ligado? Não, você tá roubando, né? O cara sabe jogar lá, não é outra coisa, né? Não, não. Então, se você sabe jogar lá, você vai ter que ensinar pra gente. Ah, não, né? Agora que o filho chora e a mãe não vê. Ah, não, não. Ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. O filho chora e a mãe não vê na hora do PVP, pô. Eu também peguei a Nishirin, Gris. Eu já peguei a Nishirin também. Como pegue a Nishirin? Mata os caçadores. Ah, beleza. O Paulo começou bem. Tem Nishirin aleatória, tá ligado? O Paulo começou bem. Mano, vocês já abrem a Lug? Qual é o melhor modo dessa addon aqui? Porque eu não sei. Tá, eu tô... Então, modo só se for de unir, tá ligado? É. Ah, eu já tô ligado com essa addon. Eu já joguei. Eu já tô ligado. Tô ligado muito, velho. Nossa, tá meio lagadinho. Meu Deus. Olha isso. Nossa, tá lagando muito. Eu não tô conseguindo nem bater isso aqui. Então, tem que jogar... Faz o seguinte, ó. Todo mundo, todo mundo. Já abriu as Lucky Blocks aí? Já ficaram sem item? Tipo, não quer ver. Não, não. Me falta duas Lucky Blocks. Eu vou fazer um negocinho aqui. Que é o seguinte. Tá o nosso menino prodígio aí, ó. Tá o nosso menino prodígio, exatamente. Aê. Eita. C1 é o nosso menino prodígio. Diz, perdi meus itens. Ele avisou. Ele avisou. É, ele avisou mesmo. Não, ele avisou muito. Eu acho que eu... Ele avisou. Mano, é por isso que é bom chamar pessoas profissionais pro vídeo. Vocês viram, rapaziada? O cara já chegou aqui, já soltou a do comandinho, tá ligado? Deu tudo certo, velho. Tirou o lag. A única coisa que eu não tô... Ah... Ô, uma pergunta, mano. Provavelmente eu vou descobrir isso agora. A hora aqui, mano. Foi muito fácil de conseguir. Mano. Por quê? Vai virar o Ninho. Então. Obrigado, Lori, por falar pra todo mundo o que eu acabei de fazer, né, Lorenzo? Mano, eu tô lutando contra um doido aqui, tá ligado? Onde? Eu não tô achando o Ninho, velho. Nossa, esse bicho vai me matar, velho. Eu acho que é porque tá de dia, assim, ô Crazy. Só acho. Ah, é. Eu também só acho. Nossa, eu tô bêbado. Normal. Ei, garoto prodígio. Nossa. Dá o clear no chão aí, faz a boa. Não, não. Dá o clear no chão aí, faz a boa. Meu Deus. Saladinha ali, já viu o que aconteceu com ele, hein? Eu também, mano. Igoru ou Bonai. Eu matei um cara aqui e não ganhei nada. Ô, eu tô tomando dano do ar aqui, velho. Eu também tava tomando dano do ar. Eu tava lutando contra o Igoru ou o Bonai, tá ligado? É, lagou. Ah, olha aqui. Rapaziada, eu já até sei o porquê tá lagando, eu acho. É porque a gente tá ficando muito longe um do outro, mano. Vamos todo mundo ficar próximo desse pau. E tem alguém ainda abrindo Lucky Block. É o Paulo abrindo Lucky Block, mano. Nossa, boa, C1. Boa. O Banan me mata, eu nem vi, tá ligado? Boa, C1. Aí, deslagou, mano. Nossa, mas tem que matar esses bichos com espada? É ou é C1? Tem. E como vai matar eles, velho, pra pegar a espada? É impossível. Não, você falou Nichirin? É. Não, pode matar normal. E quem tem que derrotar pra ganhar Nichirin? Ué, os Sleers, tipo assim, a chance de eu dropar. Ah, peguei. Deixa eu ver. E a gente escolhe ela? É a terceira forma. Não, não, vai matar essa. Ela subiu da água, hein. Eu peguei a da água. Caraca, que massa, mano. Mas o que é esse? Então. E... Ah! Então, tipo, se eu derrotar outros, eu posso estar pegando, tipo, a do Trovão, outras Nichirin, etc. Não, porque se eu não estiver enganado, eu só posso pegar uma vez, tá ligado? Ah! Tipo, essa aleatória. Então, pra sempre, eu vou ser o Nichirin da água. Eu acho. Entendi, então, velho. Não, eu acho. Tipo, eu não sei se você derrotar, por exemplo, o Zui. Aí tem a chance de dropar a Nichirin dele, tá ligado? Ah, sim, entendi. Mas é muito difícil também, velho. O que o Salada tá fazendo ali? Eu tô só matando os bonequinhos que tá aqui. Mano, eu vou derrotar o máximo também de bichos. Eu não sei se adianta pra muita coisa também ficar derrotando esses... Meu Deus, mano. Salada, o que você tá fazendo? É, porque eu não tô ganhando nada aqui. É porque isso é ruim, né? Beleza, você derrota esses bichos. Eles não dão nada, esses bichos. Esses bichos não dão nada. É, não dão nada, só dá XP. Caraca, que merda, velho. Bom, eu acho que a melhor coisa a se fazer vai ser quando ficar de noite, tá ligado? Quando ficar de noite, eu acho que vai ser da hora, mano. Poxa, o Salada tem a marca do Tanjiro. Como você tem essa marca, Salada? Ah, eu... Dropou. Dropou. Mano, esse cara é malva demais, velho. Mano, e... Nossa, tem uns porcos aqui, tá ligado? Mano, o que é esse porco? Não, eu sei que é o porco. Mata um, mata um Crazy pra tu ver. Eu vou derrotar um, só pra ver o que acontece mesmo. Ah, ganha carne. Crazy, olha o que você viu. O que? Ó, eu consegui a cabeça dele quando eu matei ele. Ah, eu consegui só carne. Mano, eu vou derrotar a Shinobu, tá ligado? Porque a Shinobu é o meu amor, tá ligado? A Shinobu é o amor da minha vida, mano. Eu sei que vai matar ela. Isso, não foi isso, velho. Mano, sei lá, eu quero ver o que ela vai dropar, tá ligado, mano? Vai saber, ela tem um drop bom. Ela não dropa nada, é o que eu vi. É, não dropa nada. Tipo, eu derrotei o Albanai e os Uyês não droparam nada também. Opa, ficou de noite. Então, eu vi. Eu acho que você tem que matar mais um comi. É o que? Tô juntando bastante desse... Desce, né, subindo só que bora. Mano, eu quero achar só um Oni, tá ligado? Eita, poxa, Bryne. Tá, poxa. O Bryne já mostrou. Quando você derrota o Oni, você vira um na mesma outra. Não, sim, eu tô procurando o Oni. Sabe onde eles devem estar? Numa vila. Vila, Lore? Porque lá tem pessoas. Meu Deus. Ó, ó, ó meu primo Lorenzo. Palpites. Deve tá na vila, porque na vila tem pessoas. E Oni fica... Lore, você tá no mundo Minecraft, Lore. Burro! Burro! Mas tem que ver como é o Oni nessa Adam também, né? Acho que a Oniana é o Crazy. Beleza, você nem tá perto de mim, ô seu mentiroso. Peguei o Nishiri da água de dano. Da água de dano. E aí, JTM. E aí, JTM. Olha o Arthur já, com coisa e tudo. Mano, o Arthur aqui nessa Adam aqui, ele vai voar, velho. Ah, tá, eu também posso fazer isso. O quê? O quê? Ah, eu tô voando aqui, já. Ele deve ter usado. A espada só tá com poder. Ah, Paulo, pô, esse daí tá... Então, sério que a espada só tá com poder? Pô, Paulo, você tá no mundo de Demon Slayer, cara. Sabia. Mano, tem um Papai Noel ali, olha a impressão minha. Tem um Papai Noel. Mano, o que esse Papai Noel faz, cara? Ele troca. Ele troca aí dentro de Natal. Nossa, mano. Deixa eu ver. Rodou, mano. Que bosta, mano. Mata o Papai Noel. Nada, seu nada. Nossa, olha o Nishiri de Natal, cara. Vou derrotar o Papai Noel, mano. O Papai Cruel vai de boa noite. Oh, respiração do som. Cara, tô ainda curioso. Pô, falando nisso, qual a respiração favorita de vocês? A minha é a do... A minha é do Trovão. A minha é do Fogo, mano. A minha é do... A da Chama? A minha é do Sanne e minha é do Vento. Ah, do Rengoku. Ah, o quê que... Ah, do Rengoku. Oh, o que é isso? A do Tanjiro Sol. Não existe Nishin do Fogo, não, hein. Não existe Nishin do Fogo, não, hein. É das Chamas, pô. Ih, tá o Doma matou... É fogo. Mas é fogo. Valeu. Olha lá. Nossa, pô, na moral. Que ladrão safado, mano. Por que você roubou agora? Na moral, mano, ele roubou. O pão tem o nosso Canto de Natal, mano. Ele foi um ladrão safado. É o cara que faz já. Vem cá, vem cá. Quero ver o que ele faz. Ele troca. O quê? Ah, valeu, Bryne. Quer ver o hino de Boa Noite? Não, não fui... Não fui de Boa Noite, não. Deixa eu ver agora. Ah, acho que tá acontecendo umas coisas interessantes comigo. Tá acontecendo umas coisas muito interessantes. Rapaziada, cês sabem que só tem mais dois minutos, né? Dois minutos? Só mais dois minutos. O que que dá pra conseguir nessa hora que eu tô parado? Cara, eu não consegui muita coisa também não, tá ligado? Mas... Tô amanhã. Mano, já já você vai ver o Arthur chegando com lua superior, tá ligado? Com um monte de espada pra alternar. Não duvido. É você mesmo. Você mesmo, Arthur. É você mesmo. Não duvido nada. Não tem nenhum negócio desse. Tá bom, viu? Arthur é o mais pilantra daqui. Mano, Arthur, você é o cara mais pilantra que eu conheço, cara. Eu não, que isso, cara. É sim, Arthur. Você é o cara mais pilantra que eu conheço, mano. Ah, entendi. Caraca, que bosta. Descobri uma coisa. Na real, descobri uma coisa que vai ser muito útil pra mim, tá ligado, rapaziada? Tipo, muito, muito útil. Provavelmente vocês não vão saber dessa coisa, mas eu sei, então eu vou estar um passo à frente de vocês, rapaziada. Só pra informar pra vocês, tá 30 segundos pro PVP ficar on, família. E eu vou estar um passo à frente porque eu sou um gênio. Mentira! Aí, rapaziada, PVP tá on e agora é onde o filho chora e a mãe não vê, velho. É agora, rapaziada. Então, meu filho já tá aqui comigo, mano. Meu filho já tá aqui comigo. Mano, eu quero saber o que é esse filho do seu... Meu Deus, velho. Meu filho nada, mano. É um exército. Exército? Mano, eu quero só ver o que o senhor vai ter, velho. Certeza. Mano, eu quero só ver o que o senhor vai ter, velho. Meu Deus! Meu Deus, Salada! O que o Salada tem? Meu Deus, Salada! Meu Deus, o que é isso? O que foi? Mano, o Salada tem alguma fita aqui, velho. E aí, Salada? O Salada tá morrendo, Salada? O que? O Salada tem cap! O que? O Salada tem cap. Beleza. Vocês têm quantos cap? É uma dúvida aí. É o Salada que tem. Não tem nenhuma fita aqui, né? E perdi pro Brian. Meu Deus, eu vou perder pro Salada. Calma aí, Salada. Você tá batendo forte aí, Salada. Calma aí, Salada. Salada... Mano, o Salada é muito ladrão, velho. Salada, você não vai fugir, não, velho. Você não vai fugir, não, Salada. Mano, eu achei que eu tinha caído de novo. Fiquei com medo. Mano, o Salada bate muito forte, mano. Esse cara roubou de alguma forma, mano. Ele bate muito forte? Ele roubou alguma coisa, mano. Ele fez alguma fita, velho. Vem, Jotame, vem. Mano, ele fez alguma coisa, esse ladrão, velho. Ladrão! Nossa, tem que ser o primeiro a morrer. Só por conta que ele roubou, velho. Nossa! Vem, Jotame. Vem, toma, 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 Jotame. Jotame tá... Jotame tá tomando uns coros pro nosso filho, velho. Mano, o Salada não para de ser combado aqui, velho. Mas não, esse teu filho é chato, hein, Arthur? Ô, Jotame, você tem certeza que você não roubou, mano? Nichim da lua, barca, nederito. Eita! Então tem mais de dois ladrão aqui. Mano, eu vou morrer pro Salada, velho. Eu morri aqui, mas... Vou morrer pro Salada, vou morrer pro Salada. Tem dois ladrão. Tem dois ladrão aqui, velho. Eu vou te matar agora. Não, não, não é possível, velho. Mano, eu quero saber como o Salada tá com essa fita, velho. Não, não, agora me explica. Como que o Jotame tá com a marca do... Eu acho que é do Sanem ou é do Tomioka, não sei. Sendo que o modo não exponou. Com a Nichim da lua, você não tem que derrotar o Kokushibo pra pegar. E com o Literito, velho. Então, os caras tão na ladrolagem aqui, mano. Os caras roubando o Salada. Ele tá... Eu ia te poupar. Quantas cap você tem, Salada? Eu peguei seis na Lucky Block. Seis cap? E aí, velho, vai lutar contra o Brian aí, os dois ladrão aí, ó. Vai os dois ladrão aí, ó. Vem cá, Brian. Os dois ladrão aí, ó. Não, o Brian... Ô, Brian, você roubou muito, velho. Ô, Brian, você nem disfarçou, mano. Nossa, Brian, você nem disfarçou, Brian. Você tá com o bagulho do Papai Noel, que é quase um pack de bagulho, velho. Mano, não. Ele não tá com o bagulho do Papai Noel. Ele tá com a Nichim da lua, mano. Do Kokushibo. Da lua? Como você pegou a dança, o Brian? Mano, eu consegui no negócio ali. Não dá pra conseguir lá, mano. Calma, 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 calma. Calma, quem tá roubando mais? Mas é o salado ou o Brian, mano? Salado, mano. Eu consegui no negócio ali. Ô, Brian... Mano, hoje é o vídeo dos ladrão, não é possível, velho. Então, não. Tá outro nível aqui. Quer competir, Brian? Quer competir? Quer competir, não, não. Mano, ele comeu... Ele tá olhando pra mim, eu não tô nem usando o poder. Ele tá comendo o cap, velho. Não, e cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Eu tô aqui. Você morreu já, Paulo? Eu morri faz tempo, porque o Brian... Piora, eu tenho um pano. Ô, 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 mas o que eu vi? Tipo assim, o Game Holy tá ativado ou não, né? Não. É até ativar agora, tava ativado o Game Holy. Nossa. Mano! Olha o piso, eu tô perdido aí. Olha o ladrão, mano. Ó, eu vou te ajudar, ó, Chris. Não tem, vai, não tem como me ajudar. Morri. Fui de boa noite, não tem... Mano, salada, você ganhou, velho. Salada, parabéns, salada. Você ganhou da forma mais... Mano, mano, ó... Mano, quem roubou mais? O Brian ou salada? Meu Deus, velho. Salada. Salada. Não, não, ô, Brian. Olha pra minha cara aqui, Brian. Não, olha aqui. Você roubou, Brian? Não. Certeza? Brian, Brian. Eu te juro. Salada, você roubou, salada. Não, ele tá comendo capi, olhando... Quantas capi você tem? Ele comeu duas capi agora, seu... O Brian morreu pro meu colo, cara. Não, deixa eu ver uma coisa. Olha o filho do seu, olha lá. Calma. Ô, ô, o Brian, ele... Oxi. Mano, não tá perdendo os itens, tá com algum bug, mano. Tá com algum bug, mas... Arthur, pelo visto, só... Por quê? Só nós, Arthur, que jogamos nessa, né, velho? Não, só nós três, no caso. É, é, só eu, você e o Paulo, mano. Só nós três, mano. Triste essa situação, triste. Ah, então eu voto em fazer um PVP do Justus, hein. O J.M. ficou até me... Deixando eu bater neles, sabe? Ó, vamos fazer o PVP do Justus, então? Nossa, vamos, vamos. Ah, tá todo mundo aqui. Cadê você, C1? Peraí, eu tô aqui, não fiz isso aqui. Vai. Um, dois, três, valendo. Beleza. Nossa, Paulo. Nossa, Paulo. Nossa, Paulo. Quantas de vidas você tem? Não, não é possível isso. Nossa, não é possível você não morrer. Nossa, lagou. Lagou. Alguém fez alguma coisa aqui, lagou. É o Arthur ali. Meu Deus, o Arthur tá spamando o filho. É o seu. Oh, meu Deus, Arthur. Eu, eu coloquei dois. Dois? Deixa o dois ficar sabendo disso. Meu Deus. Caralho, meu Deus. Olha, ele tá explodindo. Mano, C1, você spamou o filho, C1. Ele não pode não, é? Vai de boa noite, Arthur. Vai de boa noite. Puxa, ele tem um negócio do dono. Nossa, eu travei. Vai de boa noite, Arthur. Eu morrei, mano. Você não morre não, Arthur? Eu tô com maçã. Nossa, velho. Que pilantra, mano. Nossa. Nossa. Não. Eu tô de filho. Meu Deus. Não tem. Família. Não tem PVP. Não tem PVP. Não tem PVP. É isso. Não tem PVP. Não tem PVP. É. Não tem PVP. Não tem PVP. Não tem PVP. Não tem PVP. Legenda Adriana Zanotto